Rapaziada, seguinte mano, hoje eu estou indo lá visitar o meu 350Z, ai carai meu braço, bati, tô indo lá visitar o meu 350Z agora mano, ele tá na oficina e já tá colocando todos os bancos, freio de mão, tirou as rodas, tá ligado? Mano, eu tô indo lá nesse momento agora, ô Gui, oi bebê, você tá aproveitando e comprou umas pipa também ó, mano gente, comprou bastante pipa, comprou bastante linha porque a gente vai soltar, só que como a gente tá pertinho, aqui da onde tá minha oficina arrumando o Z, eu resolvi passar lá né, pra ver como que o Z tá na oficina e eu também tenho que fazer umas medição pra mim ficar no banco, pra quem não sabe rapaziada, o banco ele tem que ser medido, não é igual esse aqui que é elétrico, vai pra trás e pra frente, tá ligado? ó, vai tipo, vai, o encosto muda, esse banco ele é fixo, então não pode mexer, bom, vou chegar lá e vamos ver como que o meu Z tá a gente tá indo oficialmente visitar o meu Z na oficina Bom rapaziada, chegamos já na oficina, e o Gui embolou a linha? Ah mano, tem que fazer a emenda agora Ô, Jânio do Jânio Tomar uma vergonha na cara Foi, foi enrolar a linha Criado que a avó é complicado, mano Mano, ele foi enrolar a linha, embolou tudo Mano, vamos lá ver o meu Z? Mano, tô empolgado, velho, na moral Ah, ele tá todo desmontado bem ali ó, já vi Mano Zoi um Jack, hein? É, moleque Ah, eu tô vendo Ó o Zezito aqui rapaziada Mano, esse carro é muito, muito, muito lindo, velho Olha aqui, já tá com os bancos, velho Na moral, já tá com os bancos Ele só vai colocar aqui ó, que ele vai tirar as rodas Mano, olha que louco Mano, na moral, olha o Z, velho E aí Fih, fala pra mim, o que você já fez? Essa tá lá, ó, tá com o banco colocado, o freio Eu quero que você testa a posição do banco E se tá bom nessa regulagem assim Se vai mais pra frente, mais pra trás Isso aí É isso que eu vim fazer rapaziada Eu vim testar a regulagem do banco Porque o banco é fixo Mano, olha do jeito que ficou o meu 350Z, mano Já com os bancos, tá ligado? Mano Ó aqui, olha essa pipa aí, Gui Vai, fala Mano, que bocadinho nervoso, mano Segura aqui Eu quero ver a manopla, que fala Vou a gente puxar Sei lá Mano, é ruim pra entrar agora Se é bem mais alta, acho que o banco vai ficar pequeno Tem que ficar mais pra trás Eu acho que tem que puxar um pouquinho mais pra trás, deixa eu ver aqui Mano, eu acho que tem que ser só um pouquinho mais pra trás Mas ele é muito gostoso O banco te abraça, mano Tipo assim, essa parte aqui É tipo uma cadeira gamer É tipo uma cadeira gamer Olha, ele desmontou já toda essa parte aqui do volante Tá tudo solto O painel aqui, o volante também tá meio solto Olha o meu freio de mão, velho O freio de mão vai ficar nesse lugar aqui mesmo? Não Dá pra regular ele pro lado Um pouquinho pra frente, um pouco pra trás Eu deixei só com um parafuso Mostra se ele tiver Sim Aí se você quiser virar ele um pouquinho mais aqui Ah, entendi Você vai acertar agora do jeito que você quer Nossa Pode puxar ou já tá instalado? Deixa eu puxar aqui, mano Ó Eu acho que tem que ser um pouquinho pro lado Senão aqui o meu braço vai bater aqui atrás Ela vem bem pouco, tá? Ah, vem só esse aqui? É, ela vai vir bem pouquinho Aqui ainda sem freio, sem nada Nossa Olha isso aqui, mano Nossa, que louco, velho Vamos ver Se vai ser melhor de assim De lado Hum, eu acho que de lado aqui é melhor, hein? Ó, eu acho que um pouquinho tortinho pra ela pro lado aqui é melhor Olha que louco, rapaziada Imagina esse trêsão de mão Aí já vai colocar a ruela Ah, pra esse lado? Ah, pra esse lado aqui Eu acho que é mais fácil de ver aqui Não é porque esse banco tá muito pra frente pra você, não? Hã? Se puxar o banco mais pra trás Você vai ligar até o braço aqui, ó Isso, eu também acho Porque Parece que tá pegando aqui, né? Isso, isso Mas se o banco for mais pra trás A perna lá ficou boa? Mano, ficou boa Só que eu acho que tem que ir um pouquinho mais pra trás Eu tô me sentindo com um bracinho dinossauro Sabe? Bem pequenininho aqui Bem curtinho Acho que é só um pouquinho mais pra trás Tá Eu puxo ele um pouco mais E a gente acerta aqui Aqui é fácil Aqui não O suporte tá preso aqui já Sim O negócio é só a gente acertar e eu recuo acho É, eu acho que um pouquinho reto aqui, ó Esse aqui é o esquema Nossa, mano Ficou nervoso, velho Olha aqui, rapaziada Meu freio de mão ficou nervoso aqui E esse freio de mão vai continuar funcionando Pra não parar o carro Normal Nossa, mano É isso que eu tô falando, rapaziada Vai ser um carro de corrida É isso que eu tô falando, rapaziada Vai ser um carro de corrida, tá ligado? Só que na rua, mano Que ele tem um freio de mão normal também Vai ter o freio de mão pra fazer drift Vai só mudar o volante Tá chegando o saque rápido Tá chegando o cubo pra pôr o outro volante Nossa, mano Esse aí só tá encaixado Esse aí só tá encaixado Tem que chegar o cubo aqui Eita, pega Saiu o volante, mano Misericórdia Saiu o volante É, tem que vir o cubo O cubo vai aqui Vai Tem essa rosca aí na frente Aí ele tem um engatezinho Atrás do volante aqui Ele é mais curtinho que esse, né Ele vai ficar até um pouquinho mais pra dentro Ah, nossa, olha que top Aí eu vou ficar um pouquinho mais confortável Também na hora de dirigir Nossa, mano É muito ruim Olha aqui Solta essa pipa aí, Gui Olha aqui o carro sem volante Pogui louco, né, mano Só tava encaixadinho aqui, ó Como que dirige daí? Não, aí coloca o volante aqui Só cor de volta É Mano, olha o freio de mãozão Louco, né, mano Na moral, achei nervoso E essa que é a outra manopla? Ó Aí trocou esse aqui também Lembra que tinha falado? Sim, sim Agora eu fiz a legora original Ah, nossa, de rosca, nervoso Sai, não vai, sai nunca mais Nossa, que top Esse aqui, mano Isso aqui é tudo de bom, velho Nossa, olha isso aqui Nossa, pra engatar É uma delícia isso aqui Nossa, olha Ficou bem perto de rir Ficou bem certo agora, hein Vai ficar carro de corrida, velho Vai ficar carro de corrida, mano Nossa, curti, hein Rapaziada Nossa, pra sair aqui, ó Eu tenho que sair um pouquinho mais pra cima Porque essa parte é mais alta que essa Tá vendo? Aí eu tenho que sair com a perna por cima Nossa, ficou aqueles bancão de carro de corrida pra caralho Se eu abaixar aqui, se é mais alto Aqui dá, ó Tá vendo? Ah, sim Dá pra baixar Não, não, aqui tá tudo baixo O que tá baixo é um pouquinho É só a frente Ah, não, não, não Só pra ele fazer assim, ó Ah, não, não Mas ele já tá tudo baixo Não, tá top É, só um pouquinho mais pra trás, ó Tem espaço aqui pra colocar pra trás Eu acho que Aquele outro, ó Eu quis deixar o do lado de lá Um pouco mais pra frente Um pouquinho mais pra frente Porque é o passageiro Se você precisar Sei lá, pegar alguma coisa aqui Sim, sim Você não mexe mais nada aqui atrás Não, assim tá top pro passageiro Deixa eu dar uma averiguada Aqui é o passageiro, rapaziada Então vamos ver se tem espaço passageiro aqui Ô, louco, tá top, mano Na moral, não, não, tá top Ficou? Não, isso aqui, ó Não bate a cabeça Tem espaço pros pés De boa Mano, ficou nervoso Olha o lado de cadete que ficou, mano Ficou carro de corrida mesmo Ficou, tipo, sensacional, véi Eu curti Agora só falta chegar o cubo Vai colocar o volante E a parte do freio Hum, fala Vou montar agora a traseira Isso Eu quis fazer aqui dentro primeiro Porque eu tenho que montar, desmontar Aí agora acertou Ah, vi a medida Vou puxar o banco e ir mais pra trás E vou pintar as peças, né? O tubo suporte Hum, entendi Aí já fica montado uma vez só Aí aqui atrás já tava pronto Daí eu só vim montando Ah, entendi Mano, então é isso, rapaziada Aí agora vai ter que só instalar Vai vir outra pinça, né? Outra pinça Outra pinça pro freio de mão Que tá instalado lá na frente já Vai vir toda a parte do sistema de freio Pra aqui E, mano, é isso aí A pinça original do carro vai continuar Porque é aquele freio de mão que vocês viram ali Eu vou ter dois freios de mão Um pra drift que puxa e solta E esse aqui pra estacionar Certo? É, esse aqui Aquele ali vai ser só da outra pinça Isso Que é só pra aquele freio hidráulico Aham Aqui é o freio de pé normal E o freio estacionário que é o freio de mão Top Aqui funciona dois freios Aí, ó Tem dois freios de mão Volando então Tem os bancos É... E o cinto Eu vou comprar outro Quatro pontos Pra passar aqui no meio Passar aqui O cinto também já tá chegando Então, em breve Eu vou ter que voltar aqui Só pra deixar o cinto Pra colocar Porque tá tudo chegando Então, o Z Tá dando tudo certo Tá? Vai com a minha dada E você para de falar 15 dias Não, vai ficar no prazo Vai ficar no prazo Eu preciso da peça Só tá faltando o cu Pra mim Pra acabar aqui Só o cu Ah, tá Tá faltando só o cu Rapaziada E eu vou fazer um vídeo Tirando esse aerofólio Se você também quer Que eu faça um vídeo Cortando esse aerofólio no meio Porque ele não é fibra de carbono Isso aqui é fake Isso aqui me enganaram Isso aqui não Nunca quer fibra de carbono Porque isso aqui É pesado Pra pega Então eu quero fazer um vídeo Cortando ele no meio Pra saber o que tem dentro Esse aerofólio aqui Porque Fibra de carbono, meu amigo Isso aqui não é não Eu não sei se eu coloco Um aerofólio Igual o do Rê Que é o parafuso Aqui, aqui E a grandão Ou o Gui Diferente Um aerofólio, rapaziada Que ele é colocado aqui Por baixo Aí sobe os ferrão Aqui, ó Manja Isso, mano Vem com o serrão, mano Do lado Manja Bem por trás assim O GTR Geralmente o GTR tem Quando aquele aerofólio grande Ele é por baixo Isso, isso É mais bonito Eu acho Eu também acho Só que é difícil de achar Mano, é caro Então, rapaziada Comenta aí qual que ficaria mais bonito Era o pole igual do Rê Que é aquele grandão comum Que, tipo A maioria dos carros de drips tem Ou aquele diferenciado Que sai por debaixo E vai colocando por cima Só que é difícil também de achar Não prometo nada Mas eu tô deixando o meu Z De rua Um carro de corrida Então vai ficar nervoso, velho Na moral Então a última averiguadinha Pra vocês aí, ó Que eu só vim testar o banco Pra ver se tava no esquema Freio de mão também E chegando o cubo Vai tá o volantão É isso aí, velho É Tá ficando top Tá em andamento O processo Vamos nessa? Eu queria soltar a pipa, né? Mas não deu tempo, né? Soltar pipa de todo jeito Eu queria a raviola Se não deu o chá do cavalo Se eu já tava lá puxando Mas vamos? Vamos Mas vai soltar qualquer mulher Fechou então, chefe? Deixa eu fazer o seguinte, então Deixar você trampando Só falta a parte ali da roda Não preciso nem mostrar Que a rapaziada já entendeu Mostrar pronto ali Montadinho, fica melhor Fechou Mano, eu vou nessa Então rapaziada É isso mesmo Tô visitando o Zê Mas pra vocês aí Matar a curiosidade De como tá ficando E eu também, mano Tava morrendo de vontade De saber como o meu Zê Tava ficando, tá ligado? Agora Vamos partir nessa? Soltar uma pipa? Vamos Ficou pra pipa com o Gui, mano E aí a gente já tava Já tava no caminho Eu falei, mano Vou passar lá Mostrar o Zê pros inscritos E eu também quero ver Então Tudo deu certo Vamos partir pra casa Quero falar pra rapaziada Que meu Zê Tá quase ficando pronto Vou tirar umas fotinhas Mostrar pro povo lá em casa Esse aqui eu vou fazer agora Bom, gente Agora eu vou mostrar pros meninos Tô aqui pra gravar Olha aqui, rapaziada Como ficou os bancos Mano, ficou Sem mancada Nervoso Se liga no freio de mão Olha o freio de mão Como ficou Tá com a manopla já também O do passageiro E olha o volantão, mano Original, né? Ô, Gui Puxa o volante pra cima Já ele pode? Não, só arranca pra fora Viu? O volante saiu agora, rapaziada Coloca no Subaru Coloca no Subaru Não, tira, tira Vou mostrar, vou mostrar Olha aqui, rapaziada Sem volante Bom, mano Bom, só pra mostrar pra rapaziada mesmo Como que meu Zê tá ficando Chegando lá em casa Vou mostrar pra eles Vambora então, Gui Vambora, né, Gui Fechou então, mano Vamos partir Chefe Fica com Deus Agilize esse carro aí Não deixa Ó, eu tô de olho no C Eu tô de olho no C Fechou? Valeu É nóis, mano Tamo junto Vamos partir, mano Vamos partir Que o Zê quase ficando pronto Saímos de lá Começou a chover E aí, Gui Essa pipa aí Mano, te juro Eu armei ela Na que eu fui subir No seu garuá Se ela fosse de plástico Que aquela de plástico Eu consegui ter erguido Tá ligado? Você teria tentado ainda? Ô, louco, fi Mano, ó a pipa do Gui Tá pronta Mano, prontinha pra soltar Eu vejo lá no fim do mundo E começou a chover, velho Eu vejo no fundo do mundo Que tá clarinho Então eu acho que até umas 6 da tarde Vai tá claro Eu vou conseguir erguer minha pipa 6 da tarde vai dar noite já Não tem problema É de noite Coloca um LED e já era Vamos comer alguma coisa? Vamos Vamos Vai ser um lugar que é gostoso, mano Sério? É o... Mano, a gente vai comer Arroz, sejãozinho? Arroz, sejão, mano Parabitiana Mano, tô morrendo de fome, rapaziada Olha que horas são Mano, 4 e 20 da tarde E a gente ainda não comeu Tô morrendo de fome Abre-se não Sabe o que eu vi? Mano, vamos nessa Logu, eu acho que não vai parar de chover não, mano Tá chovendo mais? Não, vai sim, vai sim Bota a pé que vai, cara Eu quero soltar a pipa Ah, mano, vai... Para, para a chuva Para, para Sai, cachorro Vai, sai, vai, sai Rapaziada, cheguei aqui em casa E, mano, rapaziada toda tá aqui Mano, se liga do jeito que tá meu Z, velho Na moral Eu, eu, eu tive presente que eu não fui levar Ó, já colocou o banco Não, pode ver Dá play aí Eu já gravei esse vídeo pra rapaziada Tá sem som, nego Olha aí Olha aí, velho Já Lázinho, ó Só cor Tá o freio de mão já conectado Já tá ali Ô, Rê, vem aqui ver Estalei já o freio de mão no Z E os bancos Lê, velho, o que você achou, Rê? Olha aí, ó Tirou o volante Não, esse é o original Você comprou aquela peça de 400, 800, 80 580, real Volante saque nada Não, varta, varta pro revê É, já tava começando a dar uma cara de carro de drift, mano Nervoso, né? Tá começando E o cinto Nossa, que legal A gente ficou feliz de mão, hein Tá legal, mano Tá legal Nossa Ô, esse banco, ele é muito bonito, mano Ele não deixa escorregado, tá ligado? Deixa o... O seu é assim também? Não Eu comprei um banco desse, mas não chegou ainda Mas o seu não é assim também, de vez em? Ah, não, fala O banco dele é original Ah, o banco? É verdade, o seu banco é original Nossa, não tem Léo, vai ficar... Não, vai ficar pesado, hein, mano Não, tá ficando nervoso Você é mancada mesmo É, legal, hein Eu tô querendo ver também o vídeo Eu tô assim, atrás da câmera Ah, eu já vi o vídeo Tá Ai, meu Deus do céu Tá ficando legal, mano, tá? Achei que você errou um pouquinho É, servou um pouquinho Ô, agora só A única coisa que falta agora É passar o cabo do freio de mão Até o freio de traseiro E colocar a pinça Injecionar uma pinça mais, né? Aham Vai dar bom Aí eu fui lá, mano Nossa, eu fui lá por quê? Ele já tinha colocado Tipo assim, teve que regular tudo, mano Teve que regular o tamanho do banco Pra apertar a embreagem Acho que ele é fixo Ele não fica, né? Isso é igual da AMG do Renan? Você aperta no botão Não, antes o Zé era assim Era elétrico Agora ele fica... É, agora é fixo Ah, mas é só um motorista É só um motorista, né? Isso Nossa, aquele banco é muito bonito Queria até fazer uma cadeira gamer dele, mano De tão bonito Que é por ser uma urquiaitinha Ele é curvinha tão bonitinha, né? Nossa, e aí eu tenho... Nos pontos de ônibus Tinha que ser com aquele banco Aí eu troquei a manobra também De trocar a marcha Ficou um pretinho bem bonitinho assim E eu também fiz o teste de freio de mão Tipo, onde ia puxar pra não bater o braço no banco Assim, ó Tava apertado Caramba Sai fora, Thiago Sai me fechando Mano, ainda bem que eu fui lá Porque eu lembro lá que o cara falou 15 dias Então, agora é só 10 Só 10? É, já que 5 já foi 1 Já foi mesmo Ele tá dando andamento Eu acho que vai vir menos Eu sei como que demora, mano Preparação e ajuste de peças O Boquinha tá sofrendo O Boquinha sabe O Boquinha sabe Eu sei certinho o que você vai passar O dia que o Boquinha vai 30 dele... E 30, né? E 30 E 30 Pra andar, vai chover canivete Não, eu vou sobrar até fogas Não, é verdade Não, merece, mano Merece Mas eu tô louco pra ver mesmo É os 3 na pista, mano Eu também Imagina, é verdade Eu acho que o único vídeo que a gente gravou Com o meu, Zé e o seu junto Foi lá embora a área E nem gravou um vídeo E foi uma vez curtindo Aqui no Autódromo de Londrina De mão tem tudo Eu acho que vai ficar pronto Primeiro com o meu carro, mano Será? Será? Será, mano Vai Será, né? Amara Imagina a sua agonia Eu não imagino Eu falei isso agora Pô, e uma coisa Na hora que meu carro fica pronto Eu falei com a agonia Mas eu fui em São Paulo Deve ouvir ele, mano Tá ficando bonito O Eric tá aqui Um body kit tão cuidadoso Sério, mano Parece uma porta Tá nervoso Dá vontade de deixar o carro lá, mano Eu sei Pô, o dia que o seu body kit ficar pronto Aí Vai estar lá no seu Aí o meu vai fazer O body kit Aí, sabe o que vai acontecer? Você vai colocar banco no seu carro Vai ficar nervoso, mano E aí Aí o carro do body kit Ai, meu Deus do céu Pô, tem esse negócio de drift É coisa que é rico Não tem como, viado É coisa que leva tempo Não é coisa de rico Não é coisa de rico, não é coisa que já vende Tão as panelas Não, é rico de saúde Não tem como, viado Ah, já temo Não, mano Vai dinheiro Vai dinheiro Ah, já Eu tô vendo, você tá comprando coisas e chegando coisas e nada ficava Aquilo lá que a gente viu já saiu? Mas daqui a pouco fica pronto e o projeto é legal, né? Não, não É o seguinte, o Renato já foi visitar a minha BM Eu quero ver Cada um vai visitar ela também, mano Eu quero ver Eu vou lá fazer um vídeo exclusivo disso Não, eu quero só ver Eu quero ver, porque é legal mostrar A minha medida nem parece uma esteira Um varal de roupa lá A ferramenta aqui Rapaziada, mano Foi nervoso, tá ligado? Dez dias Dez dias? Falei pro cara Falei assim pro cara Falei, eu te Falou Quinze dias, quinze dias Aí passou cinco Mano Vou colocar agora aqui Tipo o Eric O Léo olhou o Eric É, vai chegar tudo isso O Léo rompou um airsoft da mão O oitão mirou pra ele e falou assim Ó, você tem quinze dias Vai entregar meu carro Pra falar Que beleza Tipo isso Eu falei Meu Deus, não deixa eu sem carro, não Ficou legal Nossa, ficou top, mano Ele dá todas as opções pra você Quer pôr LED, quer pôr gradinho Quer pôr o seu, quer cortar aqui Top, mano Nossa, eu não quero pôr body kit no meu carro Mano Vai me limpar Ô, Rê Só a esteira é mais cara que o meu carro Mano, vai ficar louco É, vai A esteira do Renato é carmita de corte, hein, Jesus Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou do meu Tchau, Pronti, parabéns Você gostou? Gostei, tchau Mano, meu carro do 351 vai ficar pronto E uma notícia pra vocês Eu vou arrastar isso Quando ficar pronto Vou deixar os meus amigos andarem no 351 Nossa Eu pago dois pneus pra você deixar eu cavar com tudo Aí, viu Não, todo mundo vai andar, mano Vai ter frente de mão, vai tá mais seguro Vai tá da hora Vai ter que colocar um banquinho, mano, pra mim Que é muito baixo Não, dá pra levantar o... Dá pra colocar mais... É, dá pra levantar o assento Sabia que vem com um puff? Aí você vai grudando em cima do outro aí Louco, mano Não, nervoso, mano Não É, mulher Cara, nada Mano Aí, sai fora Rapaziada, mano Seguinte, eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe muito seu like Eu visitei hoje meu Zé na oficina Vocês viram que, mano O andamento já foi progressivo Ele foi evoluindo, tá ligado? Já, já O meu 351 tá pronto Em menos de 10 dias Tomara que meu Zé esteja pronto, mano Meus amigos vão andar no carro Eu vou andar no carro Tu não vai andar no carro Tu não vai querer andar no carro Eu vou querer andar no carro Mano Vocês estão ansiosos? Eu também tô Eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ativa a notificação do sininho aí Que eu sei que você também não vai ativar Mas é nóis Valeu, falou Fui Tchau